A cada dia, cinco crianças morrem no país vítimas de acidentes de trânsito. E para alertar sobre os riscos, foi lançada hoje uma campanha nacional. A ideia é que as próprias crianças chamem a atenção dos pais para uma direção mais segura. Todos os anos, cerca de 1.800 crianças de 0 a 14 anos morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que 12% do total de hospitalizações infantis são provocadas por acidentes dessa natureza. E para conscientizar sobre esses números, o governo federal lançou uma campanha com filmes que alertam sobre mortes de crianças em rodovias e centros urbanos. Todos os dias no Brasil, mais de cinco crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. A campanha é para sensibilizar a população sobre os riscos que as crianças correm, como passageiras e também como pedestres. As pessoas deviam prestar mais atenção no que estão fazendo, porque se conseguiu a carteira, é porque sabe fazer. Sabe prestar atenção, mas foi passando tempo e esqueceu. Então, é só prestar atenção que vai conseguir fazer a coisa certa. A campanha, que recebeu o nome de Paradinha, faz parte do projeto permanente para redução de acidentes no trânsito. A grande sacada dessa campanha, que é o Paradinha, é despertar na criança o interesse que deve começar desde cedo, para que ele possa, desde já, a partir daí cobrar. E as crianças cobram mesmo. Se você fizer o chamamento, você vai ver que quem é mãe e quem é pai, sabe que a criança diz, pai, olha, isso é errado, eu vi que é errado. O piloto Valdeno Brito apoiou a iniciativa e falou sobre a importância de conscientizar as pessoas para um trânsito tranquilo. É uma coisa maravilhosa, é um meio de transporte extremamente útil, mas se não for bem utilizado, com certeza, ele pode ser uma arma na mão de gente irresponsável. Um dos filmes da campanha é direcionado ao público infantil. A ideia é que as próprias crianças chamem a atenção dos pais para a prática de uma direção segura.